Música Qual é a relação que você tem com a sua casa hoje? É casa ou é um lar? Você trabalha? O seu lazer é dentro de casa? Bom, meu nome é Bianca Furchini e eu sou aluna do sétimo período de museologia da Universidade Federal de Ouro Preto e eu estou aqui para te fazer um convite super especial. No dia 2 de julho teremos nossa mesa de abertura da nossa exposição curricular Dos Afetos aos Conflitos, uma exposição para ver de casa. E durante o tempo que a exposição vai ficar online, nós teremos diversas atividades e coisas super bacanas para vocês. Teremos podcast com convidados especiais, falando um pouco mais, aprofundando mais sobre esse tema. Teremos também algumas oficinas super bacanas, 100% online, gratuita, mas as inscrições para essas oficinas são limitadas. Então, corre lá no nosso Instagram para saber sobre essas informações ou outra informação que você queira saber mais. Sobre o tema, sobre quem está fazendo, sobre quem está por trás dessa exposição. Enfim, o Instagram é arroba para ver de casa. Lá também você encontra o link para nossas outras redes sociais, para o nosso canal no YouTube. Então, fica muito mais fácil para você correr lá, clicar, se inscrever, curtir nossa página e começar a nos seguir no Instagram. Bom, o convite está dado. Espero te encontrar lá na mesa de inauguração e também prestigiando essa nossa exposição. Espero que você goste tanto quanto nós gostamos de fazê-la. Tchau, 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 tchau.